Olá, está começando Estação Cultura desta quarta-feira, seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje eu converso com o roqueiro Vander Wildner sobre o seu novo livro e quem veio tocar para a gente aqui no estúdio é o Érico Junqueira. Mas eu começo falando de literatura, porque depois do sucesso de Aventuras de um Punk Brega, seu livro de estreia em 2021, agora o músico Vander Wildner acaba de lançar uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse para editar um novo livro. Canções Iluminadas de Amor. Vander, que hoje nos atende, conversa com a gente virtualmente, obrigada por aceitar mais esse convite para a entrevista, gostaria que você comentasse então qual é o foco desse novo trabalho que vai unir música e literatura, certo? Bem-vindo. Oi, muito obrigado. É sempre bom atendê-los do Radar, da TVE. Olha, esse segundo livro, Canções Iluminadas de Amor, eu conto como foram compostas, como foram criadas 27 músicas do meu repertório. que muitas delas em parcerias com amigos. Então eu resolvi contar o processo, porque eu acho que as pessoas têm uma curiosidade muito grande, assim, né? Como que as coisas acontecem, como é que uma música surge. E aí eu escolhi... Como é que é a tua inspiração? Queria saber um pouquinho do teu processo, né? Resumidamente, o que está descrito com mais detalhes nas páginas do livro. Mas como funciona para ti o processo de escrita? Bom, esse processo, ele é muito misterioso, assim, porque ele acontece, às vezes, do nada, entende? Por exemplo, eu conto como eu fiz Jesus Voltará. Eu estava voltando para casa caminhando, passei por uma Kombi que tinha um adesivo atrás escrito Jesus Voltará. E eu fiquei pensando, caramba, é mesmo, as pessoas dizem que Jesus vai voltar. Mas como é que seria isso? E aí eu vou para casa pensando nisso, chego em casa, pego caneta e papel e a letra quase que é psicografada, ela vem inteira, começo, meio e fim, entende? É sempre assim ou, às vezes, é difícil? Tem que ficar dias em cima? Você disse que é um quebra-cabeças também, né, escrever? Também, porque tem a história das palavras, assim, né? Escolher as palavras certas. Às vezes, um processo, por exemplo, às vezes eu tenho uma melodia. Me surto andando de bicicleta, começo a subiar uma melodia. Aí gravo aquela melodia e aí eu tenho que escrever e tem que caber na melodia. Aí é um quebra-cabeça, entende? Eu tenho uma ideia e aí eu tenho que jogar com as palavras. Ah, essa frase aqui tem que ser maior, tem que ter um tempo maior. Então, eu tenho que dizer o que eu quero com mais palavras. Esse é o jogo, né? É muito interessante, é muito interessante, porque cada uma surge de um jeito. Quando é uma parceria, por exemplo, a primeira música que eu compus foi a música para astronauta. O Gerbasi tinha escrito a letra inteira. E aí eu peguei aquela letra, que era uma história incrível, uma história de amor maravilhosa, que me comoveu muito. E aí eu tenho que fazer a música e eu tenho que encaixar a música naquela história que já está pronta, né? Eu tive uma, claro, a grande sorte que o Gerbasi, ele já escrevia pensando que aquilo ali era uma música. Então, ele já fazia as frases de um tamanho pré-determinado, com rimas e tal. Então, foi até mais fácil fazer dessa. Mas cada uma é de um jeito, né? E essa experiência é um pouquinho do que está retratado, então, contado nas páginas do livro Canções Iluminadas de Amor, que além de texto, tem também fotos e ilustrações. Tem. Nesse aí, esse tem mais coisas do que o primeiro. Eu escolhi algumas fotos de época, que tinha no meu arquivo, e algumas ilustrações antigas e ilustrações novas, feitas especialmente para esse livro, assim. Mas o bastante do teu trabalho também, né? Toda a tua carreira, principalmente com os replicantes. Sim, sim, porque eu falo sobre músicas, desde a primeira música que eu compus, Astronauta, até uma das últimas músicas que eu compus, que é Nove Segundos, que está no disco Coração Selvagem, que eu lancei ano passado. Então, eu procurei abranger toda a minha carreira nesse livro, assim. Legal. E para quem quiser ajudar a viabilizar essa publicação, então, está acontecendo um financiamento coletivo pela plataforma Catarse. E vocês trabalham com recompensas. Explica para a gente como funciona. Ah, funciona assim. A pessoa pode participar desde a primeira recompensa, que é você ganha o livro autografado em casa pelo correio. E depois tem outras recompensas com valores maiores, que vai incluir camisetas, pode incluir também shows. A pessoa pode comprar um show virtual, pode comprar um show ao vivo, entende? São várias recompensas. Entrando na plataforma Catarse, vai ter ali mais de 20 recompensas. E tem também figurinos meus, camisas de shows, ternos de show, sapato, bico fino, punk brega. São várias as recompensas. Tem, por exemplo, foto, pôster autografado com foto da Fernanda Chemali, que é uma fotógrafa maravilhosa de Porto Alegre, que me acompanha desde o início da minha carreira. Então, são várias. O legal é entrar na plataforma Catarse e conhecer o projeto, ali está bem explicado. E aí a pessoa escolhe de acordo com suas possibilidades. Todo mundo convidado a participar, então. E para a gente encerrar, gostaria de saber, Edith, como é que está sendo a experiência de se tornar escritor também, se você tem planos de continuar e até se aventurar em outros gêneros. É muito legal. Eu, quando terminei o primeiro livro, eu já continuei escrevendo, porque tinha uma ideia de uma história de ficção. Mas aí eu digo, não, peraí um pouquinho, eu tenho que primeiro lançar esse livro. Calma aí, segura a ansiedade. Porque é muito legal. O universo da literatura, eu gostei muito, 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 muito. É muito bacana. E eu acho que eu vou continuar escrevendo. Legal, eu acho que a gente apoia essa ideia. Obrigada pela entrevista mais uma vez. Abração e sucesso com o novo projeto. Obrigado, querida. Obrigado a todos os teleouvintes do Radar. E agora é hora de ouvir a primeira canção do Érico Junqueira. É com você, Érico. É com você, Érico. E agora é hora de ouvir a primeira canção do Érico Junqueira. Nossos corpos envelhecem nos urbanos caixotes de concreto Ou nas lavouras que desertificam o quimu Além da paisagem é o veneno que se respira no ar É preciso coragem pra ver e sentir É preciso coragem pra andar É preciso coragem pra admitir Coragem Segurança que se faz plantando o medo No aço quente que rasga as entranhas Sagrado lucro repetido Desespero de quem sempre pagou a conta É preciso coragem pra ver e sentir É preciso coragem pra ver e sentir É preciso coragem pra admitir Coragem É preciso coragem pra ver e sentir É preciso coragem pra andar É preciso coragem pra admitir Coragem E agora vamos pra um rápido intervalo, mas fique com a gente porque na volta tem mais música e entrevista com o Érico Junqueira É um instante só É preciso coragem pra ter Sorrindo e mostra a sua face mais cruel Sangue nos dentes, hálito canino Falando alto, babando insultos Como foi que chegou aqui? Qualquer vestígio de felicidade incomoda Faz arder o desejo negligenciado Reprimido de estar vivo Bruto Feito uma pedra desperta nos desavisados E aflitos os desejos mais sombrios Bruto No último e único impulso Todos querem salvar a própria pele No último e único impulso Todos querem salvar a própria pele No último e único impulso Todos querem salvar a própria pele No último e único impulso No último e único impulso Todos querem salvar a própria pele Esse é o Érico Junqueira em seu projeto solo Valentim Se apresentando com voz e violão no Estação Cultura de hoje O músico, compositor e artista viajante Tem quase 20 anos de carreira E no último domingo lançou o álbum A Cidade Viabilizado com recursos de financiamento coletivo Érico, como é que você definiria esse novo álbum Principais características É o seu quarto álbum solo, né? Quarto álbum As características e inspirações do trabalho A principal característica dele Eu acho que o que difere ele dos outros, né? É a formação mesmo, né? A sonoridade Que tem... Antes a gente vinha com violão E alguns outros instrumentos Que davam uma colorida no som E agora a gente assume essa formação de banda, né? Violão, guitarra, baixo, bateria Em algumas canções do disco A gente colocou sintetizadores também Chamou outras pessoas pra tocar, né? Uns tambores de candombe E enfim, acho que isso... E essa, a mudança sonora E a transformação temática também, né? E a transformação temática, qual foi? Eu vejo que tem muito presente a crítica social E a questão da dualidade do Brasil de visões É, a questão da temática A gente pode colocar da seguinte maneira, né? Antes, quando o projeto era focado na canção Voz e violão As músicas vinham falar sobre questões existenciais Questões afetivas, né? As questões... As armadilhas do amor romântico aí Questões mais intimistas É, exatamente E agora a gente, depois de vários anos Tocando e passando por várias cidades do Brasil Algumas outras coisas ficaram em evidência, né? E senti vontade de comentar isso, né? As nossas eternas cicatrizes aí da colonização Que estão muito presentes no dia a dia de todo mundo Eu acho, né? Você se define como artista viajante também Justamente porque percorreu muitos estados do Brasil E esse trabalho tem... É fruto justamente das viagens Isso, isso É... A formação, né? Digo formação, mas enfim O formato voz e violão Ele permitiu que eu saísse pra viajar por aí mesmo, né? Coloquei, como eu diria aí Coloquei o violão no saco E saí pra viajar Pra mostrar as músicas pras pessoas, né? Com o uso da internet Marcando eventos em praças, parques, locais públicos De uma maneira geral, né? Como tu disseste A gente circulou aí por 13 estados brasileiros Principalmente nas capitais E enfim, né? Toda essa bagagem trouxe uma percepção Sobre a realidade que eu ainda não tinha, né? E que foi se aprofundando ao longo desses anos, né? Muitas diferenças aí no nosso Brasil Exatamente A primeira composição desse disco é de 2014 A última é de 2019, logo antes da pandemia, né? Então é um disco que tem Traz justamente esse estágio de avanço da percepção, né? De avanço da consciência E por que o teu projeto solo se chama Valentim? Esse nome vem de um filme argentino Chamado O Sonho de Valentim, né? O Sonho de Valentim Que foi me apresentado por uma pessoa muito querida Que, enfim, me deu o DVD na época, né? Existia ainda Me deu esse DVD de presente E tinha algumas músicas que eu fazia E que não cabiam na banda que a gente tinha E aí eu, pô, preciso publicar isso, né? Colocar pra fora de alguma maneira Precisava de um nome E me pareceu bem sonoro, né? Hoje talvez eu chamasse esse projeto Valentim de Érico, né? Que facilitaria um pouco as coisas Mas também é um nome que eu gosto muito, né? E assumo Assumo também essa identidade, né? Muita gente me chama de Valentim E tá tudo bem Acaba que é Érico Valentim Jonteira Exatamente, por aí E pra quem quiser conhecer o teu trabalho Então, como é que faz? As músicas estão disponíveis já nas plataformas digitais? Todas as músicas, né? Eu destacaria aí esse último álbum, né? A Cidade Escute aí o A Cidade Na tua plataforma de streaming predileta Pode ser qualquer uma delas Ou me manda um e-mail Que eu te mando os arquivos Pra te baixar no teu computador também Olha aí E agenda aberta pra shows Ah, sim A gente tá nessa busca agora, né? Uma grande questão Que a gente tem enfrentado É essa diferença, né? Antes eu podia viajar sozinho Colocava minha mochila e meu violão Entrava num ônibus E ia pra onde eu quisesse E agora a gente tem Esse compromisso De levar esse show Desse disco Pras outras cidades Então, demanda uma outra estrutura E a gente tá Na intenção E no exercício De viabilizar Essas apresentações Em outras cidades, né? Com certeza A cidade ficou ainda mais bonita Exatamente Bacana Muito obrigada Pela tua presença Aqui no Estação Cultura Obrigado, Dalvo Obrigado, TVE Estação Cultura É sempre um prazer Estar por aqui E é com a música Do Érico Junqueira Que a gente vai encerrando Então, Estação Cultura De hoje Que fica por aqui Temos um novo encontro Amanhã, às 6 horas da tarde Muito obrigada Pela companhia E até lá Quanto mais eu procuro Menos encontro Razão ou motivo pra seguir Meu corpo já não encontra abrigo E mesmo assim agradeço Por poder cantar E me manter de pé Ainda que eu não saiba Muito bem porquê Sigo insistindo Passo trato com meus demônios Pra que me deixem em paz Pra que eu deixe de olhar pra trás Não quero esquecer os tropeços Pra não repetir algum erro Pois de que adianta tropeçar Em medos antigos Toda vez Que as pernas abrem com o passo Pra algum novo passo Se posso cair novos tombos Há essa vontade de roer o mundo E experimentar a sensação Do toque em outra pele Do sabor de outra fruta Do som e do gosto da chuva Quando bate Do rosto e lava até a alma E alivia o peso E traz alguma calma Enquanto errantes no caminho Tateamos na escuridão Música Agradeço por poder cantar E me manda